Especial, ele é meu aluno de canto, é muito legal ter ele fazendo essa apresentação aqui comigo porque você vê a evolução, o carinho com que ele trata, o estudo, e eu sou muito orgulhosa desse menino, por favor, vou pedir que vocês recebam com muito carinho o Vitor Heschis, Michael Jackson, povo! Lindo! São, são, foi! Lindo! 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 Música O que você acha que松a filha se deu a guerra? Você não é um magn妹? Doceo pictures platformas. Você é o brown presumablyas soes que você se entende. Eu vou tristes agora, eu espero que não sempre poss tangentam. Tchau. 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 Tchau.